O Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas tem a tarefa maior de assessorar o Ministro da Defesa na elaboração de planejamentos e na coordenação do Emprego Conjunto das Forças Armadas. Operações conjuntas, assuntos estratégicos e logística são as três grandes áreas que se revezam no desempenho das tarefas sobre a responsabilidade do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Atuam em catástrofes, ajuda humanitária, exercícios conjuntos, operações de paz, de garantia da lei e da ordem, proteção de fronteiras e ativação de comandos operacionais. O Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas também trabalha com políticas e estratégias de defesa, estrutura de inteligência e no desenvolvimento da logística e tecnologia militares. Com a missão de promover e coordenar a interoperabilidade entre Marinha, Exército e Aeronáutica, estabelece a integração com órgãos do governo federal em diversas ações que visam o bem-estar da população brasileira. O moderno conceito de Emprego Conjunto das Forças Armadas está aliado ao crescimento da importância do Brasil entre as nações e o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas torna-se referência mundial em assuntos de defesa e de interoperabilidade. Ministério da Defesa. Governo Federal.